Olá meus amigos, seja bem-vindos ao canal Rondo Mega Anúncio, trazendo para vocês mais uma super oferta aí ó, esse carrinho de salada aí pessoal, prestem atenção, esse carrinho de salada aí, apenas 700 reais, pessoal, uma oportunidade dessa aí, ainda não pode deixar passar, porque né, você tá no carrinho desse para funcionar, atrapalhar grande dia, com dia a dia, tem que durante 30 dias ser tristinha de volta né, e simplesmente pessoal, é uma grande oportunidade aí ó, vamos para a descrição aqui ó, o proprietário pede 700 reais, né, negociamos aí, eu vou colocar aqui, tá localizado em Marceão, no Benedito Bentes pessoal, tá localizado em Marceão, esse excelente carrinho, como vocês podem ver aqui, o carrinho tá super novo né, já tá com adesiva que você quiser botar outro adesivo né, tem uma cor do guarda-sol, já tem uma cor do guarda-sol, pessoal, todo bonitinho, o carrinho é primeirinha pessoal, o carrinho tá top né, e falar que todo dia você vai ter aquele dinheiro ali né, e lembrando pessoal, se inscreve no canal e deixa seu like né, e vamos para mais um Super Núcio né. e vamos lá, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL